Olá, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Aqui quem fala é seu amigo pastor José Carlos. Estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Que Deus abençoe você que tem orado comigo aqui todos os dias. Que Deus cada dia mais te fortaleça e te dê a vitória. Antes da oração, gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Aqui abaixo do vídeo tem um botão escrito inscrever-se. Por favor, clique nele se você está precisando de ajuda. Quando a pessoa se inscreve no nosso canal, então nós entendemos que a pessoa está precisando de ajuda, está precisando de orações. Então se você está passando algum problema, alguma dificuldade e crê no poder de Deus, se inscreva aqui no nosso canal, se junte aqui a milhares de pessoas que têm sido abençoadas com as orações. Você não gasta nada e você será abençoado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então clique no botão e se inscreva. E também acione o sininho, todas as notificações para você não perder nenhuma oração. Antes da oração, nós temos aqui o versículo da palavra de Deus para essa noite. Isaías capítulo 26, versículo 7, que diz O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. A nossa oração da noite especial será para que Deus abra todos os caminhos que estão fechados. Vamos orar? Fica comigo aqui até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é em nome de Jesus que nós agora entramos na Tua para a Tua presença, para a Tua presença, para a Tua presença, para buscar a Tua ajuda, para buscar, meu Deus, Deus, o Teu socorro. Inclusive, a Tua palavra diz que o Senhor é o socorro, bem presente na hora da tribulação. E existem pessoas que agora estão vivendo na tribulação. Pessoas que hoje receberam uma carta que tem que desocupar a casa e não tem para onde ir. Pessoas que foram despedidas do seu trabalho, pessoas que descobriram que aquele que ela ama já está com outra pessoa, pessoas que foram para o médico e voltaram chorando, pois o médico disse que o seu problema é grave, enfim, meu Deus, são muitos os que estão vivendo na tribulação. São muitos os que estão angustiados. São muitos os que estão oprimidos, cansados, abatidos, sem ânimo, sem forças e sem saber o que fazer diante da situação que estão vivendo. Mas nessa noite, meu Pai, eu tenho a certeza absoluta que assim como eu sinto a Tua presença aqui comigo, a Tua presença agora já está perto dessa pessoa. Já está perto dessa pessoa que tem chorado, que tem se perguntado, por que eu sofro tanto? Por que eu não consigo ser feliz? Mas em nome de Jesus, assim como um dia o Senhor me resgatou do fundo do poço, me tirou do sofrimento, eu sei que o Senhor também já está tirando essa pessoa desse sofrimento. Eu sei, meu Deus, que a solução vai aparecer. Eu sei que o milagre começa a acontecer na vida dela agora. Agora, a insônia, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o nervosismo, tudo isso começa a sumir agora, em nome de Jesus. Porque assim como essa pessoa ouve a minha voz e entra pelos ouvidos e vai até o coração, Agora, o Teu poder, meu Pai, está entrando nessa pessoa e está tirando de dentro dela esse sofrimento. Coloca as mãos na família, nos filhos, no casamento, na vida sentimental, meu Pai. Coloca as mãos nesse que está desempregado e que, por esses dias, as portas se abram para ele. Ajuda essa pessoa que tem sido injustiçada, desprezada, Essa pessoa, meu Deus, que falam mal dela, falam mentira, perseguem. Ajuda ela, meu Deus, em nome de Jesus. Eu apresento aqui todos os pedidos de oração Que são deixados aqui nos comentários do nosso canal. Que o Senhor abençoe cada pessoa E que cada uma seja visitada nessa noite E seja abençoada. Nós te pedimos E te agradecemos Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Amém E graças a Deus Agora respira fundo E diga Graças a Deus Mais uma noite Que estamos aqui na presença de Deus Mais uma noite que oramos e colocamos os problemas nas mãos dele Se você quiser deixar o seu pedido de oração Saiba que na igreja eu oro por todos que deixam o pedido de oração aqui nos comentários Então escreva aqui abaixo O que está acontecendo Seu pedido de oração E eu vou orar por você Você já se inscreveu aqui no canal? Já? Que bom Ainda não? Ah, então por favor Você está precisando de ajuda? Você está enfrentando lutas na sua vida? Você crê Que Deus pode mudar a sua situação? Então clique aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se Fazendo assim Eu vou estar sabendo que você precisa de ajuda Então clique aqui no botão Se inscreva Açone também o sininho Tem um sininho do lado Clica nele E vai aparecer ali três opções Clique ali na Todas as notificações Para você ser avisado quando colocarmos aqui Novas orações E você que acompanha o canal Muita gente fala Ah, eu gosto muito Eu me sinto bem Então Dê o seu like Isso é a maneira de você agradecer Eu vou deixar aparecendo aqui mais orações aqui no vídeo Para você ouvir a hora que você quiser É só clicar Que Deus abençoe você Tenha uma boa noite Fica com Jesus Música 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 Música